Ali a Mustafina, a russa, que é a favorita, vem liderando até agora. Vamos acompanhar a russa nas assimétricas. Entrou na barra baixa, fez um Stauder pirueta na parada certinho. Movimento de voo para a barra alta com boa altura. Stauder sem os pés, meio giro e largada direto. Ganha ponto ali na ligação. Mais uma pirueta na parada de mãos bem próximo da vertical. Um Kachov baixo, hein? Essa largada dela ali não foi muito boa. Faltou altura e faltou rotação também. Mas o importante é que ela vai seguindo sem maiores problemas. Outra pirueta ali bem alta. Saída em dupla pirueta e meia cravada.